Gente, olha aqui de novo e hoje eu vou trazer as colônias da Muriel, que eu mais gosto, as que fixam mais em mim, né? Elas são, gente, algumas não tem, assim, uma fixação boa, né? Mas também depende de pele. Mas, assim, tem umas aqui que me surpreendeu, assim, o desempenho, né? Que fixou legal. Então, assim, tem umas, assim, que realmente, né, valem super a pena. Todas valem a pena, né? Algumas pra você usar depois do banho, mas tem outras aqui que tem um desempenho, assim, muito bom, né? Então, eu vou mostrar as minhas preferidas, né? Vou mostrar da menos preferida pra mais preferida. Esse aqui, né, esse é o... Essa é a... Ai, nossa. Flor de laranjeira. Essa é muito gostosinha, gente. Só que eu acho... A saída, assim, meio artificial, assim. Mas, assim, o cheirinho é muito bom, mas... Na saída tem algo, assim, me... 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 A mente, assim, na saída. Aquele suquinho de... Em pó. De... De laranja. É isso que me vem à cabeça, assim, um cheirinho bem artificial. Mas, é uma delicinha. E ela... Essa aqui não teve um bom desempenho, não. Né? Durou pouquinho, mas, assim, não foi lá essas coisas, não. Então, assim, também não foi o meu cheiro preferido, não foi. Não é sem cheiro. Logo tem um cheirinho docinho, gostoso, depois, assim... E também esse cheirinho, assim, artificial é logo na saída, logo quando você aplica. Depois melhora, depois não fica tão, assim, ó. Fica um cheirinho docinho, assim. Meio de laranja, assim. Bem docinho, assim, bem gostoso. É bom, eu... Sim. Valeu a pena. Serve pelo preço também, né, gente? Eu paguei R$11,50. Então, valeu a pena. Mas, assim, não é o meu preferido, né? Aí, depois... Vem esse aqui. Esse aqui é o... Flor de amêndoa. Esse aqui eu já falei pra vocês que ele tem o cheirinho do Angel. E esse aqui, gente, o flor de amêndoa, tem um desempenho maravilhoso. Muito bem. Esse daqui gruda. Esse daqui de todos eles foi o que mais grudou. Esse aqui... Porque, gente, o Angel, né, ele tem... O Angel é uma bomba, né? Eu acho que... Não tem como... Todo outro tipo do Angel que eu conheci, ou perfume similar, semelhante, assim, tirar por causa do reflexo. Todos têm... Um bom desempenho, né? Um bom desempenho. E pra quem gosta do Angel, gente, que é uma versão, assim, mais leve, um pouco mais leve, né? Ele não é uma bomba, não é aquela colônia que vai sair por aí, né? Incomodando os olfatos alheios. Mas ele é bem marcante e ele gruda. Ele tem um desempenho muito bom. Ele fixa muito. De todos aqui, esse flor de amêndoa é o que mais fixa. Ele tem uma proteção mediana, assim, sabe? Mas ele fixa bastante. Mas, assim, a proteção é mediana, mas, assim, as pessoas sentem ao seu redor, sabe? Se você exagerar e usar com o óleo Muriel, o óleo da Muriel é o amêndoa. Se eu não me engano, é o amêndoa e avelã. Eu até tenho aqui, esqueci de pegar. E é perfeito, gente. Se você usar com o óleo amêndoa e avelã, que é o mesmo cheiro do Angel, você vai estar com, né, quem ama esse cheiro. Eu confesso que ele não é o meu preferido, porque eu não curto o Angel. O Angel, pra mim, é um doce muito, muito, muito doce, sabe? Mas por isso que eu não curto. Mas ele é uma delícia. Pra quem gosta do Angel, tá super recomendado. E agora aqui os meus, né, os... Esse aqui é o meu terceiro preferido. É aquele lavanda, gente, muito gostoso. Eu amo lavanda. Esse aqui vai ser meu companheiro de sono. Pra dormir, com certeza. Eu vou usar muito, 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 muito ele. Vou comprar um borrifador. Porque é bom usar com borrifador, né? É uma lavanda bem levezinha, bem leve mesmo. Estilo lavandinha pra bebê. Bem nesse estilo mesmo. Bem gostoso. Lembra bastante aqueles perfumes de bebê mesmo, né? Porque tem lavanda que você não... Não te remete a cheiro de bebê, né? É um pouco mais marcante. Esse aqui não. É bem cheirinho de neném, gente. Dá vontade de... Aqueles nenéns cheirosos, hein? Dá vontade de você ficar apertando. Essa lavandinha aqui. Muito, muito gostosa. Agora, engraçado. Eu comprei no mesmo lugar. Só que esse daqui eu já paguei R$11,30. Vai entender, né? Mas esse é uma delícia. Esse também, realmente, eu gostei muito dele. Porque eu amo lavanda. Lavanda, eu gosto muito de lavanda pra dormir. Tanto que eu uso... Eu vou usar ele agora. Eu uso a Ceival de Afazena pra dormir. O da... O da Natura, que até acabei já. Aquele de lavanda também. Aquela água de lavanda. Eu usei muito até... Vou até esperar, né? Quando tiver promoção pra pegar. E alguém até me comentou que... Vai ter refil agora da... Dessas águas da Natura, né? Vai ter refil. Então, vou aguardar aí. Porque depois eu vou pegar outro. Eu gostei muito daquela lavanda da Natura também. Esse aqui é rapidinho. Então, essa lavanda é muito gostosinha. Fica uma lavanda assim pra dormir, pós-banho. Pra ficar em casa. Aquele perfume tranquilo, né? Aquele dia que você não tá afim de... De passar nenhum perfume assim forte. Você quer uma coisa mais leve, né? Mais tá cheirosa, né? Você quer uma coisa leve, mas quer ficar cheirosa. Pode se jogar nesse aqui. Da Muriel. Essas colônias, gente. Acho que nem sei quanto... Qual a volumetria. Gente, mesmo com óculos tá difícil de enxergar. Nossa! Isso aqui tá... 250 ml, né? Mas dura uma vida, gente. Dura muito, muito, muito mesmo. E o outro também, que é uma delícia. É o meu segundo preferido. É o flor de cerejeira. Delicioso, gente. Que gostoso. Ai! E ele também tem uma fixação boa. Esse daqui fixou legal na minha pele. Eu amei. Amei. Quando eu senti lá, a menina abriu pra eu sentir. Aí eu fiquei até na dúvida. Se eu trazia ou não trazia. Aí ela abriu pra sentir. Quando eu senti, eu disse, não, ele vai. É muito gostoso. Docinho. Maravilhoso. Um frutadinho docinho. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Engraçado, gente. Não sei o que acontece. Na farmácia onde eu comprei. Esses perfumes. Tinha alguns que... Eu até achei que eram outros, né? Outras fragrâncias. Mas a coloração era totalmente diferente. Esse daqui me achou um que era bem clarinho. Eu achei que era outro. Quando eu peguei e olhei, o nome era o mesmo. Não é o mesmo. Só que era bem mais clarinho. Assim, bem transparente mesmo. Bem mais... A cor bem mais diluída do que esse aqui. Eu não sei porquê. Mas, na dúvida, eu trouxe esse aqui. E sempre as pessoas me perguntam, né? Quem mora aqui em Salvador, perguntam onde foi que eu encontrei. Gente, isso aqui eu encontrei na farmácia, na Sete Portas. Sete Portas é um bairro, né? Uma avenida conhecida aqui em Salvador. Todo mundo sabe onde ficar Sete Portas. Então, eu comprei numa farmácia na Sete Portas. Só tem essa farmácia na Sete Portas. E eu comprei lá. Inclusive, gente, tinha Tabu Romance, o Tabu Flores, o Tabu Desejos e o Tradicional. Tinham todos lá. Todos. Aí, como eu ia pegar esse aqui? Ainda fiquei querendo pegar. Se eu não me engano, eu não tenho desejos, eu acho. Desejos eu não tenho. Fiquei tentada a pegar. Mas como eu ia pegar, né? Esses daqui, eu digo, não. Depois eu tinha que passar aqui. Porque eu tô sempre passando por lá, né? Perto da minha casa. É bairro vizinho, né? Então, eu sempre tô por lá. Então, quando eu passar por lá, eu pego o Tabu. E assim, o meu preferido em cheiro é esse aqui. Que é o floral. Aquessence Floral. Que esse eu já comprei, ó. O borrifador, gente. Isso aqui, eu comprei numa casa de essências, onde vem de frasco. Essas coisas você acha, esse borrifador. E eu acho muito, muito melhor quando a gente usa com borrifador. Esse é o meu preferido por seu cheirinho do Insolence. Do Anso Lans. Por isso, é o meu preferido. Agora sim, ele não tem um desempenho muito bom na minha pele. Agora sim, ele dura mais porque... Não sei quem é novo no canal, não viu. Mas esse é o meu segundo. Então, assim, quando eu uso ele... Gente, eu dou muitas borrifadas mesmo. Muitas borrifadas, entendeu? Por isso que ele tem um desempenho melhor. Mas assim, ele, se eu passar duas ou três borrifadas, ele some rapidinho. Ele não tem um desempenho muito bom, não. Mas ele, quando eu borrifo com vontade, assim, ainda segura um pouquinho mais. Mas no cheiro, esse aqui é o meu preferido. É muito gostoso, gente. Quem não conhece o Insolence, procura conhecer esse aqui, olha. Você vai ter uma ideia, claro, gente. O Insolence é infinitamente melhor. O cheiro é mais bem trabalhado. Gruda mais. Mas assim, o cheirinho desse aqui... Esse aqui é uma proposta mais suave, né, gente? Mais pós-banho. Mais dia a dia. O Solence é um perfumão, né? Pra gente arrasar. O que a gente quer mesmo? Arrasar. Esse aqui não. É um mais pós-banho. Mas se você quer conhecer mais ou menos como é um cheiro do Insolence, então você se joga aqui no Muriel Aqua Essence Floral. Que é baratinho, né? Custa R$10,00. De R$10,00 pra lá, né? R$10,00. No máximo R$12,00 você encontra esse perfuminho. Tá bom, gente? Então, aqui está, né? Meus perfumes da linha... Aqua da Muriel. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.